Música Vem aí o primeiro aulão do projeto O Mil é Nosso, promovido pela Secretaria de Estado da Educação. O evento será realizado no dia 13 de outubro, das 8 às 13 horas, no Centro de Inovação, na Rua Melo Póvoas, no bairro de Jaraguá e Maceió. O aulão é direcionado a estudantes da terceira série do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, que vão fazer a prova do Enem. 300 vagas estão disponíveis e os interessados devem fazer a inscrição prévia no site da Secretaria. Faz parte da programação uma série de aulas das mais diversas áreas do conhecimento humano, como redação e linguagens, matemática, história, biologia, geografia e inglês. Todos os participantes vão receber lanche e material de apoio, como caderno de questões. Música Música